Nós agradecemos à Câmara, agora só para concluir, porque senão o espetáculo acaba às três da manhã, mas também amanhã é domingo, nenhuma coisa. Eu também quero agradecer à Câmara, eu também gostava hoje de agradecer ao doutor Magalhães tudo aquilo que fez, mas é que se ele vier ao meio do espetáculo, eu não vou interrompê-lo, porque há um indivíduo que me mata, de certeza, de maneira que eu faço antecipadamente. Nós estamos gratos ao doutor Magalhães por nos ter, digamos, apoiado desde o primeiro dia em que eu falei com ele, em 1988, sobre a hipótese de se fazer um buraco definitivo para enterrar o Pinheiro, para o Pinheiro não andar aí de buraco em buraco, depois também fazer-se um monumento nicolino, entretanto já tínhamos conseguido o restaurante da Capela de São Nicolau, que também foi outra árvore que tivemos. Falta-nos ali uma pracetazinha nicolina, mas já está autorizada. Hámos de falar uma placa, que é naquele sítio onde está o monumento e onde está o Pinheiro, neste momento um bocado torto, mas está lá pronto, é fruta do tempo. De maneira que nós estávamos extremamente gratos pelo apoio que nos deu, pela concretização de tudo aquilo que nós pretendíamos para as nicolinas. E o ano passado sugeri-lhe, se por acaso pudesse admitir duas raparigas que soubessem montar a cavalo na Polícia Municipal, se arranjasse uns cavalos para virem à frente no Pinheiro, para largar aquilo, não é? Mas até aí ele disse, é pá, para mais barato, vir um gajo da GNR fica mais barato. Mas pronto, e não foi preciso que a valeria, que esta uma coisa funcionou mais ou menos, de maneira que nós estamos extremamente gratos. Diga? Pois está, eu vou-me calar. É isso, queria agradecer, digamos, tudo o que nos foi dado pela Câmara Municipal, pela contribuição que a Câmara teve para connosco. Estamos extremamente gratos. Isso é sagrado. Ora, vamos. Podem, pode. Agora, a sequência do espetáculo, eu vou dar a palavra ao Presidente da Comissão, que quer dirigir algumas palavras de agradecimento a todos os limoranenses pela participação que tiveram e o contributo que deram também às festas. Diogo Castro. Boa noite, eu sou o Presidente da Comissão de Festas Nicolinas, Diogo Castro, e vou passar à seguinte apresentação da Comissão. Rui Xavier, Vice-Presidente. José Faria, de Zoureiro. Diogo Silva, Secretário. José Faria, Primeiro Vogal da Academia. Paulo Falcão, Segundo Vogal da Academia. Ricardo Carreira, Primeiro Vogal de Festas. Tiago Jesus, Segundo Vogal de Festas. Pedro Marques, Chefe de Bônus. Miguel Máximo, Subchefe de Bônus. Queria agradecer a todas as pessoas que ajudaram a comertização das festas, em especial às associações dos antigos nicolinos, e também à Câmara Municipal de Guimarães, que facilitou a comertização das festas. Mas se calhar falhou um bocado na parte logística, mas correu tudo bem. E agradeço a todos os estudantes que participaram em PES nas festas, e gostaria muito para o ano, se fosse possível, que o corresse ainda melhor que o corresse este ano. Muito obrigado, boa noite. Resta, agora, vermos o espetáculo. Eu suponho que está tudo preparado para entrar à capela. Agora, não, fala, só o Nicolás nos protege. Pronto, então está bem. Então, vamos ao espetáculo. Obrigado. 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 Minhas senhoras e meus senhores, O Hino da Cidade De pé, de pé, cantemos o Hino. O Hino da Cidade O Hino da Cidade O Hino da Cidade O Hino da Cidade Com-se a Deus O Hino da Cidade É a liga universidade. A patria, a pia patria, O nosso mundo, nosso líder, nos cidadãos, Conseguimos, que o nome é o povo, E salve, salve, é a liga universidade. O nosso mundo, nosso líder, nos cidadãos, Conseguimos, que o nome é o povo, E salve, 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 salve. O nosso mundo, nosso mundo, nosso líder, nos cidadãos, Tocaram cantar o ruino da cidade de Guimarães. Vamos ao nosso espetáculo. Obrigado.